Primeira noite da festa da soledade aqui na cidade de Lagoa do Carro A segunda atração da primeira noite, Eduarda Alves Eduarda, seja bem-vinda aqui ao Giro Mata Nostra Sempre bem-vinda aqui na cidade de Lagoa do Carro também Prazer imenso, estar sempre aqui em Lagoa do Carro Pra cantar pra esse povo maravilhoso Tô muito feliz de estar aqui, marcando presença Cantando o brega pra galera linda Eduarda Alves, sempre bem-vinda em Lagoa do Carro Como é que os fãs estão à espera de curtir aquele bregão? Como é que tá o repertório hoje? Tá bem atualizado, a galera pode esperar muito brega Muito sucesso da Eduarda Alves Muito forró também, que eu gosto de botar a galera pra dançar Pra se divertir Então eu tô muito ansiosa pra cantar no palco desse evento maravilhoso A gente sabe que tem lançamentos A gente sabe que tem músicas que a galera tá começando a conhecer agora Mas aquele bregão antigo, qual que não pode deixar de estar no repertório? Com certeza a música em nosso quarto Que a galera pede bastante Gosta de curtir Também tem várias outras canções Explica-me Tem muita música boa que a galera sempre pede Eduarda, sucesso pra você e volte sempre Obrigada, prazer imenso estar aqui Espero voltar mais vezes, hein?